Está tudo bem? Precisam de alguma coisa? Sim, sim. De um cinzeiro. Não, aqui não se fuma. Para as partes deste governo, já nem se pode fumar nem rirmos hoje dos condomínios. Vamos já começar, está bem? Comam canapés. Mas quais canapés? Ela refere-se à mortadela. Mas estão bons, ah? Coisas de manteiga. Vai, tira um. Que hora tem fome? Que ambiente mais tenso. Isso parece um tribunal no Iraque. Bom, vamos lá ver. Ordem. Eu estive a fazer umas contas e se vier a inspeção e tivermos de fazer obras nas escadas, no elevador, reparação de fendas, pintura integral, extintores e substituição da caldeira, vai-nos ficar à volta de 18 mil euros, 3.600 contos. Isto a dividir por todos nem sequer é muito. 3.600 contos por andar. Ai, velho, nosso senhor Jesus Cristo. E como é que nós vamos pagar isso? Mas vale cairmos o prédio em cima e matarmos a todos. E a culpa de quem é? É da porcaria do administrador que nós temos. Bem... E tu? Não dizes nada? Digo. Vou-me embora. Como é que vai? É preciso votar, homem. Há sempre um que deserta. Boa noite, minhas chinesas e meus senhores. Bem-vindos à reunião extraordinária de condóminos. Mas os novos ainda cá não estão. Pois não. Mas como temos quórum suficiente para a votação ser válida, vamos começar. Agora, então desliguem os telemóveis e não fumem. Para falar, levantem o braço e para insultar também. Exatamente. Vamos saber quais são os pontos da mesa 1.1. Boa noite. Boa noite. Estou bem o atraso. Viva. Votação para exercer a ação de suspensão e requerer formalmente ao proprietário do terceiro direito que pare a atividade incómoda, insalubre e nociva que vem desenvolvendo no seu andar e que impede a normal convivência neste condomínio. Mas o que é que estás-me aí a falar? A gente veio para aqui para falar das obras. Foi precisamente o que ele disse. Vamos votar para pararem com as obras. Claro. O teu marido explica-se muito mal, filha. É de propósito que é para a gente não perceber. Dão-me licença. Dão-me licença. Como sabem, temos inclinos novos que iniciaram um braço de ferro com os outros condóminos fazendo obras no andar que incomodam toda a gente e fazem brigar a estabilidade do prédio. Isso é mentira. Um bocadinho de por favor. O Sr. Administrador está a falar. Por isso, meus caros amigos, posso dizer com a lei da propriedade horizontal na mão com toda a certeza que se votarmos pela paragem das obras elas param. Com certeza. Ou então vamos para o tribunal. Isto é que é verdade. Oh, amigo, vamos votar contra os votos, faz favor. Ora, portanto, quem estiver a favor da paragem da obra levanta o braço. Um. Um. Já tinha dito. Acho que não perceberam o que eu disse mas eu vou repetir. Eu repito. Quem estiver a favor a favor da paragem da obra levanta o braço. Um. O que é que se está a passar aqui? Explica-me lá. Quer dizer, vocês reclamam constantemente e depois não levantam o braço? Ah, obrigado. Não, não. O que eu queria era saber onde é a casa de banho. É ali ao fundo à esquerda. Ai, sabe-se. É por toda a causa. Daqui a bocadinho pode quedar à vontade, não é? Bom. Então agora, votos contra. Um, dois, três, todos. Todos? Mas o que é que se está a passar aqui? Coitadinhos. É que eles também não incomodam assim tanto. Eu já me habituei ao baralho, João. Eu não. Mas a minha parabola em que é que ninguém me mexe. Ah, já percebi. Já se venderam. Já foram aliciados por essa senhora. Isto é vergonhoso. Vergonhoso é estarem tão preocupados com as nossas obras quando me parece muito mais grave. Mal estado do edifício. Mal gestão do condomínio. Isto é pura demagogia. Isto nem consta da ordem de trabalhos. A raparinha tem razão. As cadas estão uma miséria. No outro dia quase me matei. E o intercomunicador dá-me choques. Já me disseram que temos que substituir a instalação elétrica toda. É, claro. Qualquer dia pega fogo e morremos todos queimados. E depois só nos reconhecem dentro. Esta já não os tem. Ouça uma coisa. Eu estou consciente de tudo isso. Sei que há problemas, mas não temos dinheiro. E onde é que ele está? No carro novo que ele comprou. Ouça lá, criatura. Está a dizer que eu sou desonesto, minha senhora? Mas por que é que não se contrata uma empresa de gestão de condomínios como toda a gente faz? O senhor, se calhar, não anda a fazer bem as contas? Vigarista. Mãe, desculpa. Eu, em 12 anos de administração deste condomínio, nunca vi uma coisa assim. 12 anos? Sim. Mas vocês não elegem o administrador todos os anos? Não. O meu marido é a única de voluntariar-se. É entronjão. Mãe, por favor. Bom, nesse caso, eu também me ofereço como voluntária. Ah, sim? Sim, se calhar o que este condomínio precisa é de uma mudança. Desculpem. Eu não estou na disposição de me admitir. Acho que o meu trabalho é... Passa-se embora, Sr. Costa. Demita-se. Mãe. Como é que nós podemos elegê-la se nós não a conhecemos de parte nenhuma? Exatamente. Se me deixar fumar nas reuniões dos condóminos, eu voto em si. Eu também posso manter a paravola e contestar. Ah, isso é só pôr uma no terraço. Fica muito mais barato para todos. E em relação à fachada do prédio, mando cá a empresa do meu pai e fica por metade do preço. Isso é de uma pedia pura. Então podemos elegê-la já. Não que não está na ordem de trabalho. A reunião está à suspensa. e suja-me o prédio todo. Corta! Então e os pedidos e as perguntas? A reunião está à suspensa. Tudo está à rua. Acabou. Acabou o barco. Estou cá a andar. Rua! Rua! Eu disse rua! Anda aí! Acabou-se a roubalheira? Tem calma, querido. Tem calma. Bom, roubei não foi. Não me vão tirar do depósito de lixo, pois não.